O Maranhão vai receber ambulâncias para ampliar o atendimento de saúde móvel. Essas ações fazem parte de um programa que vai ampliar o atendimento móvel de urgência em todo o país. Se você tem alguma sugestão de tema para o Saúde na TV, escreva para a nossa produção. Para entrar em contato com a nossa produção, ligue de segunda a sexta no horário comercial 235-8048. Foi realizada esta semana no Hospital Universitário Presidente Dutra o primeiro encontro de terapia ocupacional hospitalar. Quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é a terapeuta ocupacional, a professora Leidmar Nalasco. Bom dia. Bom dia. Onde se aplica a terapia ocupacional? A terapia ocupacional é aplicada em diversas áreas, entre elas ao hospitalar, na saúde do trabalhador, clínicas, creches, escolas, instituições que trabalham com a reabilitação física funcional. Saúde na TV conversa agora com o Dr. Charles Bacelar, cirurgião plástico, que fala para a gente sobre o implante de prótese de silicone. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui no Saúde na TV. Nós vamos usar até algumas imagens aqui no computador para demonstrar para vocês alguns aspectos sobre essa cirurgia de colocação de prótese de silicone. Nós vamos acompanhar agora aqui algumas imagens.